...daquela que tem na escola. Porque na escola, como é que funciona? Verbo to be... Exatamente. Nossa, aprendi muito verbo to be na escola. Olha que loucura. Repetidamente. O cara fica da primeira série do ensino fundamental até o terceiro ano do ensino médio estudando verbo to be. É verdade. É verdade. E você sabe qual é o principal problema da escola? É que os professores de inglês não sabem... Assim, não todos. Muitos professores de inglês não sabem falar inglês. Porque o requisito para se trabalhar é a faculdade de letras. Nem todo mundo que faz a faculdade de letra teve a oportunidade de aprender a falar a língua com fluência. Com certeza. Eu sei disso porque onde eu me formei entraram, sei lá, 30 alunos na minha turma. Desses 30 alunos aí, 20 acharam que iam chegar lá e iam aprender inglês. Eles não sabiam que tinha que saber inglês previamente. Porque as aulas seriam dadas em inglês de gramática profunda. Tá ligado? E dos que sobraram, formaram três. Uma parada assim. E uma que formou era muito ruim. Pois é. Muito ruim. Mas são essas pessoas que são contratadas para dar aula nas escolas. Pela exigência do MEC. Se você tem um professor que não sabe falar inglês ou não é fluente em inglês. Conhece a língua, mas não é fluente. O aluno não vai aprender também. Então essa é a razão que só 5% do Brasil fala inglês. 5%? 5%. Parece bem pouco assim, sabe? Mas é muito pouco. É muito pouco. Caralho. 95 numa bolha. Nossa senhora. Para mim falar inglês assim... É que para mim eu tive sorte. Eu sou um dos caras que tive sorte, sabe? O inglês para mim veio através de anime e jogos. Anime? Anime na japonesa. Anime, anime não. Séries e jogos. Tipo, eu absorvi... Não que eu fale bem inglês, tá ligado? Mas se eu... Você se comunica. É. E a gramática eu até entendo, mas acho que foi por causa da professora do Herb2B lá, né? Pode ser. Mas muita gente aprende em jogos hoje em dia, na internet. A internet está trazendo mais acesso para a garotada. Mas o cara que está no mercado de trabalho, o cara não fala mesmo. E aí já foi. E a gente aproveitou em 1995 essa onda. Aí a gente pegou essa onda. Aí abriu uma escola em abril. Em dezembro abriu a segunda escola em São Paulo. Que deve ter sido um puta passo para você, né? Porque São Paulo é o maior mercado. São Paulo. A gente abriu... Pegou um andar na Paulista. Legal. Pô, vocês começaram bem para caralho. Começaram no topo. E metemos 1.500 alunos nessa escola. Nossa. Essa escola da Paulista foi a escola fundamental que financiou a expansão das outras 22 escolas. A gente abriu 24 em 3 anos. A gente inaugurou uma escola a cada 45 dias. Cara, em 3 anos, mano? Uma escola a cada 45 dias a gente inaugurou entre 95 e 98. Tomou de assalto total o bagulho, né, cara? Explodiu. Mas acho que tinha uma demanda muito forte. Muito forte que era o inglês para adulto. É. Que as escolas eram muito para adolescentes. É. A gente foi expandindo. E muito demorado também. E muito demorado. Exatamente. Essa escola nossa, para você ter uma ideia de números, uma escola nossa da Paulista, naquela época, faturava 500 mil dólares por mês. Faturamento da escola. Incrível. Caralho. Incrível. Os alunos da Paulista eram alunos de renda alta, imagino. Não. Em geral, o aluno... O preço era sempre o mesmo. Era sempre o mesmo. Para qualquer unidade. Em geral, o nosso aluno é o cara que quer crescer. É o cara que está ali no meio da batalha, que ganha ali seus 4, 5 mil, 3 mil, 5 mil, mas quer ganhar mais e se falar inglês ele dobra o salário dele. É o cara que está disposto a investir porque entende que o inglês vai dar retorno para ele. Sim. Não. O inglês é, com certeza, peça fundamental hoje em dia. E eu acho que não vai mudar. Você tem a China crescendo muito. Você pensa em dar um curso de mandarim? Abrir uma franquia? Talvez daqui a uns 250 anos. Você acha que é o que vai demorar para a gente adaptar o mandarim? É que é uma língua muito mais complexa também. É muito complexa. Só para você ter ideia, existem 400 milhões de chineses que não sabem falar mandarim. Caralho. Como é que você quer que o mundo aprenda mandarim? Os meus mesmos... Porque eles falam outros dialetos dentro da China. E tem 400 milhões de pessoas que não sabem falar mandarim. Se põe o cara que fala mandarim e eles não se comunicam. Eles não se comunicam. Caralho. Entendeu? Agora, também tem, por acaso, o mesmo número, 400 milhões de chineses estudando inglês. Tem mais chinês estudando inglês do que americano. O que caralho? Então, o mundo vai falar... O chinês vai falar inglês. Já era. Na verdade, ele já está aprendendo a falar inglês. A verdade é que, assim, já está consolidada essa porra. Já está estabelecido. É. Pode até mudar, sabe, Igor? Mas talvez leve muito tempo, entendeu? Sim, sim. Deve muito tempo. Putz, acho que para mudar é só quando a gente estiver com chip no cérebro e ser a linguagem de computador ali, tá ligado? E inglês é muito mais simples que mandarim, né? Muito mais. Escrever mandarim... É muito mais simples que português. A gente debate uns patrocinadores aqui, vários, que às vezes tem o nome do patrocinador é no masculino. Só que para a gente a percepção é no feminino. E aí a gente fala, não, tem que falar no masculino. Isso é um negócio português, tá ligado? Se fosse no inglês, foda-se. Não tinha esse problema. É verdade. Tu tem franquia? Então, aí a gente abriu 24 escolas próprias. Quando foi 2000, a gente começou a abrir franquia. Foi um pulo muito forte para você? A franquia? Porque o Semenzato falou que franquia, para ele, foi o que fez a diferença na vida empresarial dele. Eu diria para você que franquia foi o caminho que nós escolhemos para expandir. Eu gosto muito de franquia. A gente faz franquia há 21 anos, a gente já faz franquia. Então, a gente chegou a mais de 400 escolas, entre escolas próprias e franquia. A isso, a gente chegou a quase 400 em 2013, quando a gente vendeu a WiseUp. A gente fez a venda da empresa. Por que você vendeu, cara? O que passa na cabeça de um empresário que passou a vida inteira dando sangue para uma parada, fazer ela crescer, o filho dele está grande e aí tu vende. O que passa na sua cabeça? Bom, eu vou aproveitar que você deu o exemplo do filho. Eu vou usar a mesma metáfora que você. Eu vou até melhorar porque o WiseUp é no gênero feminino. Entendi. É a WiseUp. Então, é uma filha. Você vê que tem gênero até na empresa. É a WiseUp. A gente tem gênero feminino. Então, é uma filha. Qual é a nossa expectativa? Se você tem uma filha, você tem filho? Não. Eu tenho. Filha? É, tenho duas. Qual a idade dela? 8 e 6. 8 e 6. Chega em casa, elas correm? Pulam, te rolam? Corre, cara. Estou com a dona de costa fodida. Foi das suas filhas, né, cara? Elas pulam no meu colo. É, mas você é um serentado do caralho. E filha, eu não tenho. Eu só tenho três meninos, né? Então, dizem que filha manda no pai. Elas controlam, de fato. Pois é. Isso, com 8 anos, elas vêm me dar o golpe, depois vai chegar pra mãe e papai. Mamãe, mamãe. Enrolei o papai. Agora, por mais que é a filhinha queridinha, que você cuida bem, que você trata bem, mas qual é a tua expectativa quando ela faça seus 20, 5, 20 anos? Seja completamente independente de qualquer porra. Completamente independente. Entendeu? Casando ou não casando, você quer que ela seja independente. Então, a mesma metáfora é essa. Eu quero que a venda de uma empresa é a emancipação de um filho. Vai lá, avô. Vai pro mundo. Vai pro mundo. Vai pro mercado. Porque esse é um negócio interessante. Eu lembro que quando eu vendi a WiseUp, algumas pessoas me perguntaram assim, pô, mas Flávio, tava indo tão bem, né? O que aconteceu? Ah, acharam que era ruim você ter vendido. Exatamente. A primeira coisa que as pessoas associam quando alguém vende a uma empresa, assim, alguma coisa deu errado. Concorda? Então, essa é um pouco, é muito de cultura, não é? E nos Estados Unidos não é assim que funciona. Na verdade, pelo contrário, se alguém te fez uma oferta pra comprar... É porque o teu negócio foi tão bem sucedido, né? Que há interesses que estão olhando. As pessoas estão olhando, o mercado está olhando. Ou seja, a venda de uma empresa é assim. Você criou uma coisa do zero, que não valia nada, sem dinheiro, duro. E essa coisa ganhou valor, se tornou valiosa. Gerou valor. Gerou valor, geração de valor, né? Olha aí o trocadilho, né? A ponto de alguém olhar praquilo e querer te pagar uma bolada naquilo. Então, isso é um sinal de êxito de um projeto que tu tá fazendo. Então, agora, apesar de eu ser tão pragmático assim, rola um pouco, assim, também de... Apego. De apego. E, às vezes, até uma crise de culpa, até você entender o que tá acontecendo. A gente recebeu uma proposta muito boa, irrecusável. Quem foi que comprou? O Carl Wizard, o Carlos Wizard. Não, não foi? Esse daí ele ofereceu e ele negou. Ofereceu em 2008 por duzentão. Ah, comprou por muito mais, né? É, comprou por novecentos e pouco. Legal. Mas tem problema de me dizer quem é? Não, claro que não. Quem comprou foi o Grupo Abril. Grupo Abril. Ah, não. Ah, por isso que tu comprou de volta depois, porque eles foram pro espaço. Ah, entendi. Entendi. Exatamente. O Grupo Abril, eles tinham um braço de educação, chamado Abril Educação. Mas também, vamos entender direitinho, né? Três meses depois que eles compraram, o fundador faleceu. Entendi. Aí teve um problema de sucessão. A gestão do bagulho foi pro espaço primeiro. Aí ficou num limbo, entendeu? E até que os filhos não tinham interesse no negócio desse, eles não vão vender. E é uma oportunidade pra tu. E aí, não, nesse momento ainda não, porque eu tinha acabado de vender. Ah, isso aconteceu bem na hora. Bem, três meses depois. Então você se deu bemzão. Porque você vendeu na hora certa e depois rolou uma rolê. Assim, não foi o que eu... Foi planejado isso, né? Cara, você não atou o cara. Não, não foi, não foi. Não foi. E aí o cara faleceu. Eu já tinha oitenta e poucos anos. É bom avisar isso logo, né? De nada a ver com isso. Tá de nada a ver com isso. Aí depois os filhos botaram pra vender. Aí levou mais um ano, um ano e três meses de limbo. Aí a rede ficou num limbo. Aí a performance caiu. Gente que tava abrindo decidiu não abrir. Aham, caiu a confiança. Caiu a confiança. O pessoal ficou preocupado. Os fanqueados ficaram preocupados e tal. Passou por esse processo todo. Aí um fundo comprou. Esse fundo que comprou, comprou o grupo inteiro. Só que o grupo inteiro tinha tipo assim, tipo dez empresas. Todas de grande pra caralho. Todas grandes. E a WiseUp ali no meio. Não é? Passaram-se seis meses a WiseUp, que era bem diferente de tudo. Era muito assim. Era escola, pra criança. E a WiseUp era a única coisa diferente pra adultos. Era bem diferente. Eles me procuraram. Perguntaram se eu tinha interesse na compra. Na ocasião, três anos depois. Legal da parte deles, né? É o comprador mais óbvio. É inteligente, né? Me perguntaram. Era outro valor. Era outro Brasil. Brasil em recessão, 2015 pra 2016. Naquela época do governo Dilma, impeachment. Era um período conturbado do Brasil. Total. E aí, cara, naquela época eu... Pô, vamos analisar, vamos ver. E o preço era bem menor. Do que eu tinha vendido, por exemplo. Do que eu tinha vendido. Quase três vezes menor do que eu tinha vendido. Se você considerasse dólar mais ainda. Porque eu vendi, o dólar era dois reais. Quando eu vendi. Quando eu recomprei, o dólar era quatro e quinze. Entendi. Então, como eu era um cara que morava fora... Caralho, Deus te ama. Tu sabia que Deus te ama, né? Ah, eu sei. Ele me ama, ele tem muito carinho por mim. Essa foi foda. Mas eu vou te dizer, naquele momento, a gente foi lá e recomprou. Agora... Você se sentiu muito bemzão? Na recompra? É, pô. Você comprou teu filho de volta. Tua filha de volta. Não. Será que aconteceu? Aham. Minha filha voltou pra casa com olho roxo, sem dente. Apanhou o marido. Não deu certo o casamento. Ela saiu pra casar, não deu certo o casamento. Eu falei, vem cá, minha filhinha. Dei um abraço nela. Então, consertamos, botamos o dente novo. Eles tinham desestruturado os negócios? Não era eles. Era a circunstância. A morte, o limbo, entendeu? Eu reconheço que foi muito conturbado, entendeu? É uma questão humana aí, né? É. Não entra a questão business da coisa. Não, eu acho que, sinceramente, ninguém compra um negócio pra ferrar o negócio. Pra matar o negócio. Aham. Agora, deixa eu ver. Vamos lá.